O que é o presidente? Quero cumprimentar aqui a professora Crotilde, especial por ser a Semana da Mulher, que no dia 8 é sexta-feira, Dia da Mulher. Parabenizo em especial a vereadora Aurita e a vereadora Thelma, que essa semana são voltadas a elas aqui na Câmara do Espão. Em nome delas, a todas as servidoras aqui da Câmara, do município e de toda a cidade de Apucarana. E em especial também a professora Crotilde, que trouxe uma mensagem aqui no início da sessão e a todos os ouvintes. E a todas as cidadãs apucaranenses. Veja, se a gente for falar da mulher aqui, das mulheres apucaramenses que a gente acompanha no dia a dia. A mulher apucaramense é que rege a economia da nossa cidade. Vocês são generos de mercados. Quantos por cento tem de mulher trabalhando nos mercados? Quanto? Olha lá, setenta e cinco, oitenta por cento de mulheres estão no mercado hoje. E temos hoje acho que mais de mil e quinhentas servidores nos mercados de Apucarana hoje, prestando mão de obra. E vamos no mercado de confecções que rege a economia da nossa cidade. Também, setenta e cinco, oitenta por cento, as mulheres que estão no mercado de confecções. E temos aproximadamente hoje no mercado de confecções, quinze, dezesseis mil servidores. Na qual setenta, oitenta por cento são mulheres. E hoje, estamos comemorando nessa sessão, a semana de todas essas mulheres apucaramenses de todo o Brasil. E as mulheres que não estão no mercado de confecções, não estão nos mercados, nos supermercados, mas estão no comércio, estão em diversas outras áreas, enfim, em todos os segmentos da sociedade. E acompanhando teus filhos que estão trabalhando, teus filhos nas escolas, e teus esposos que saem trabalhar também de manhã. Veja o quanto a mulher é guerreira. Então, parabéns a todas as mulheres pelo seu dia da mulher. Então, se a gente for lembrando da mulher, aliás, se não fosse a mulher, não teríamos nem nascido, né, Molina? Parabéns e um abraço a todas as mulheres que estão nos ouvindo nesse momento. E olha, gente, dando continuidade, hospitais. Veja as notícias que temos esse dia do Hospital da Providência. Está certo, é difícil administrar um hospital. Hoje, qualquer órgão é difícil administrar. É difícil administrar um mercado, uma empresa. Imagine um hospital com 600 servidores. Uma fundação, prestação de cotas. Hoje, com servidores médicos. Então, não é fácil. Problemas tem. A Providência presta um bom trabalho. Mas tem dificuldades, como tem em todos os segmentos. Já fiquei internado, já fiz cirurgia no Hospital da Providência. Fui bem atendido. Muitas pessoas foram bem atendidas. Assim como tem as deficiências também. Espero que eles corrijam as deficiências o mais rápido possível. Agora, a Pucarana está crescendo. A Pucarana está desenvolvendo. A Pucarana está passando de cidade pequena para cidade quase média. A Pucarana só está com o hospital. Temos o Hospital do Coração. Vamos aguardar o doutor Randas vir aqui para a gente falar alguma coisa do Hospital do Coração. Conforme eu disse na sessão passada, firmou o pedido o Beto Preto, nosso prefeito, para o Hospital Regional. Mas o Hospital Regional, com todo o custo do governo do Estado. Assim como tem no litoral e tem em outras regiões do Paraná. No litoral tem até helicóptero com ambulância. E aqui no norte do Paraná, que é o norte rico, nós não temos isso. Então o governador deixa muito a desejar na área de saúde aqui no norte do Paraná. Então a Pucarana merece o Hospital Regional o mais urgente possível. Espero que ele acate esse pedido. Espero que os deputados que vêm aqui acatem essa reivindicação nossa. Porque falaram, falaram, falaram e só levaram reivindicações. Até os novos colegas foram lá pedir ambulância, tem mais um requerimento aqui, não trouxeram nada o dia que vieram na sessão itinerante. Fizeram sim política para o ano que vem, pelo que eu acompanhei. Vamos ver se essa sessão itinerante der resultado. Se não, novos colegas, nós temos que cobrar. Porque o ano que vem se cairam votos aqui. Então, voltarei no grande expediente, que o meu tempo está acabando. E deixo os parabéns aqui também aos formandos policiais, que aqui o Antônio Aça representou, acho que todos os nossos colegas lá, não sei se o presidente também estava, eu estava no compromisso, não pude fazer presença. Aos 34 policiais militares, aos 25 bombeiros, sei que vem ajudar muito, mas os bombeiros acabam suprindo a necessidade aqui na cidade. Mais policiais, ainda falta 100 homens nas nossas ruas. Ainda falta 100 policiais nas nossas ruas aqui em Abucarana. Esses 34 homens é muito pouco. Seria isso, senhor presidente.